Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Charmiglione Gamer. E bom galera, hoje vai ser minha primeira gameplay, então bora lá pro vídeo. Muito tempo atrás, duas raças dominavam a terra, humanos e monstros. Um dia, uma guerra começou entre essas duas raças. Depois de uma longa batalha, os humanos foram vitoriosos. E os humanos selaram os monstros no subsolo com um feitiço mágico. Muito tempo, muitos anos depois. Monte e Bolt, 201x. As lendas dizem que aqueles que escalam as montanhas nunca mais retornam. Aqui a nossa, o nosso ou nossa personagem, não sei. Não tem sexo, né? Tropeçou. Caiu no buraco. Só não morreu por causa da flor, né? Tá lá caindo tipo Batman, né? Caiu, cabelo compridinho. Eu acho que é mulher, então eu vou falar a nossa personagem. Caiu, aquilo lá parece neve. Não é neve, na verdade eu acho que é luz, né? Não sei se não é neve, mas... Ah, eu não sei quase nada sobre o jogo, pra falar a verdade. Na verdade eu até sei um pouquinho, mas não é sábio aquelas lá grande coisa. Eu já tinha feito aqui um jogo de teste pra testar Undertale. Agora eu vou resetar o jogo mesmo. O nome vai ser Terra, já que não dá pra mudar. E o primeiro negócio vai ser neutro. Porque o neutro a gente precisa fazer pra fazer o fascifista, né? Eu vou fazer mesmo o neutro, né? E é isso. Vamos lá então. Aqui, Toriel. A Flower não apareceu por causa que eu escolhi esse nome ou porque eu acabei de resetar. Muito estranho isso. Era pra ela ter aparecido e não sempre que apareceu. Agora eu até fiquei com medo. Então vamos lá, salvamos nosso jogo. Deixa eu ver quanto tempo de jogo. Tá, tem que 40 segundos. Beleza. Deixa eu ver por quanto tempo tá o vídeo. Quanto tempo não tá o vídeo. Deixa eu ver aqui. Tá, beleza. Então vamos lá. Bom, ela já resolveu o primeiro, né? Então... Na primeira... Lá no negócio, Depois a gente vai salvar. Quando a gente chegar na casa dela, a gente salva ou antes. Então vamos lá. Agora a gente vai treinar com o boneco, eu acho. É, a gente vai treinar pelo boneco, se eu não... Pelo que eu não lembro. Tá bom. Mercy, né? Não sei. Eu vou falar... É. Eu acho melhor eu falar mesmo, né? Porque ele não vai dar XP, né? Eu já sei a fala dela, por enquanto. Eu não sei a fala de todo o jogo, então... Opa, Froggy. E eu acho que é bom a gente matar esse Froggy pra gente ganhar... Love, pra última batalha, que eu não sei qual é. Alguns me disseram que é a do Asgore. Eu tentei evitar spoilers, mas não deu. Infelizmente, não deu. Galera, eu tô gravando com o Atube Catcher. Depois eu vou fazer um tutorial de como baixar e instalar ele pra vocês que querem ter um canal, né? Hoje eu também nasci um vídeo tutorial sobre como baixar Undertale Inglês, que é esse que eu tô jogando no momento. Na verdade, eu devia ter jogado o Legendado, né? Mas vamos lá. Agora não dá mais tempo. Bom, quer dizer, dá, dá, né? Depois eu faço o Legendado em, sei lá, ano que vem, mês que vem. Mas hoje, esse mês, essa semana, vou focar em tutoriais, vlogs. Na verdade, vlogs eu ainda não vou fazer porque só com 100 inscritos que eu vou revelar meu rosto. É, eu fiquei sabendo que se a gente espera a tutorial que eu mesmo nessa sala, A gente, é, a gente, ela nos liga e um cachorro pega o celular dela, mas como eu sou impaciente, bora lá. Bom, galera. Agora a gente vai lá pegar os doces, só isso. A gente salva o jogo e aí, é isso. Bom, galera. Era isso o vídeo que eu tinha que trazer pra vocês. Valeu a todos que assistiram até agora. Obrigado mesmo, de coração. Dê um like, compartilhem o vídeo, recomendem para seus amigos na escola, trabalho. E valeu, falou e fui. Tchau.